O oráculo é uma ferramenta de auxílio junto com a espiritualidade. Ele tem o propósito de direcionar e auxiliar a pessoa na vida dela. Conhecer alguma determinada área do futuro, quem sabe? Quais cristais que você destacaria como mais importantes para nos auxiliar e termos sempre por perto? O cristal principal que eu aconselho é se você tem insônia e quer ter uma noite tranquila, eu aconselho a utilizar uma... O cristal certo com a programação certa é muito poderoso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. E hoje nós temos aqui para conversar uma pessoa que vai trazer um assunto muito interessante para nós, que é sobre cristais, mas é um oráculo de cristais. Porque os cristais, eles mostram caminhos para a pessoa e são capazes de fazerem previsões de tendências energéticas para a pessoa, para a situação da pessoa. É bastante interessante, porque tu sabe que tudo funciona no subconsciente, né? Subconsciente, ele sabe de tudo. E cada cristalzinho dela lá, ela vai nos explicar melhor, mas cada cristalzinho da Inês tem uma correspondência, são vários e vários cristais que ela coloca na mesa. E cada cristalzinho tem inconscientemente, o inconsciente dela sabe, está em contato com o nosso, tem a ver com a propriedade característica da pedra. Não é por acaso que a gente vai escolher o que vai escolher e vai colocar onde vai colocar. E ela faz a leitura de tudo isso, fazendo assim então um oráculo. Muito preciso, porque eu testei. E hoje nós vamos conversar com elas e com os nossos membros de vídeo. A gente mora lá em Portugal, né? Então o idioma dela é português, mas a gente vai conseguir entender direitinho. De outro continente, do outro lado do oceano, que vai nos falar sobre cristais e o oráculo de cristais. Inês, seja muito bem-vindo à nossa Conferência da Paz. Muito obrigada. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, estar compartilhando conhecimento e falar um pouquinho dos cristais também. Que maravilha, tu vai nos falar tudo sobre este oráculo de cristais, tudo que ele faz, tudo que ele é capaz, né? Porque eu testei, também trarei meus relatos aqui, e por isso te convidei para estar aqui conosco na nossa Conferência da Paz. Que bom que está aqui e ela vai se apresentar um pouco. Então Inês, fale pra gente de onde tu fala e como que tu começou com os cristais. Então, eu vou começar assim, desde muito nova, que eu sempre adorei observar as estrelas, sempre. Toda a minha família sempre foi muito espiritual. A gente sempre foi com uma consciência muito aberta sobre as coisas. E eu, desde muito nova, os meus dez anos, eu já tinha uma visão diferente do mundo. Eu sempre, eu disse para mim, todas as noites, quando eu ia dormir, que eu queria ajudar as pessoas. Esse era o meu propósito. E há cinco anos atrás, eu comecei estudando mais sobre os cristais e eu me identifiquei muito com eles. Eu olhei para eles a primeira vez e eu pensei, é isso que eu quero fazer, tá? Eu vibrei com os cristais, eu me atraí muito com a energia deles. Tanto que hoje eu estou trabalhando com o oráculo. Mas foi um processo muito bonito, porque eu sempre tive muita ajuda da minha família, né? Eu também realizei aqui alguns cursos em Portugal, de cristaloterapia. e me aprofundei e hoje eu estou realizando esse trabalho maravilhoso, que é o oráculo. Tu explica para nós como é que funciona o oráculo? Tu tem alguma coisa para nos mostrar também? Olha, eu vou explicar como funciona. Assim, o oráculo, para ficar bem claro, o oráculo é uma ferramenta de auxílio junto com a espiritualidade. Ele tem o propósito de direcionar e auxiliar a pessoa na vida dela. Porque este oráculo que a gente está falando não são oráculo de cartas, não é baralho de cartas, é simplesmente um gráfico. Nesse gráfico estão colocados os sete chakras, as cores dos sete chakras, e cada cor representa a área da vida da pessoa. Então, se a pessoa vier a terminar o atendimento, ela vai fazer uma questão, ela vai escolher os cristais, e vai ser feita uma leitura com os cristais que ela vai escolher. Esse é mais ou menos o trabalho do oráculo. Nada por acaso da escolha do cristal que a pessoa faz. Porque o subconsciente sabe de tudo, tem todas as informações, está em conexão com o teu subconsciente, que está em conexão com o subconsciente das pessoas que possam, de repente, estar envolvidas na tua questão. Pode estar em conexão com as coisas do teu futuro, da tua alma. Então, quando a pessoa escolhe o cristal, aquele cristal também já tem uma propriedade, uma qualidade específica da pedra em si que ele é. Por exemplo, o quartzo, uma ametista, um lápis, um lazuli, um topázio, enfim. Tem sua característica especial, e que aquilo também inconscientemente remete na escolha da pessoa. E o local que a pessoa posiciona também, né? Vai cair exatamente na resolução daquela questão, e tu faz a interpretação e mostra pra pessoa. É mais ou menos assim? É assim, dá pra saber no oráculo se a pessoa tem algum trauma passado. Vamos imaginar que a pessoa, ela vem até mim e ela diz, olha, eu não consigo, eu não tenho sorte nos meus relacionamentos, não sei o que é que se passa. Daí ela vai colocar os cristais, e muitas vezes pode mostrar que a pessoa precisa se conectar mais com a espiritualidade, para entender um pouco melhor os relacionamentos, para ela se dar, o primeiro passo é ela se conectar com ela mesma, para que também os relacionamentos se tornem diferentes, mais harmoniosos. E tudo isso mostra na mesma, por isso que é um oráculo, ele dá um guia, um norte, uma orientação do que a pessoa precisa, tanto para alcançar os objetivos, quanto até mesmo se ela quiser, por curiosidade, conhecer alguma determinada área do futuro, quem sabe? O oráculo, ele é, o objetivo principal é que a pessoa nos vá mostrar as dificuldades que ela está enfrentando na vida dela, e como a gente pode superar isso, junto com o auxílio da espiritualidade. Depois, no final do atendimento, eu sempre direciono a pessoa qual o cristal que ela pode usar, para trabalhar medo, para trabalhar em segurança, amor próprio. Muito. E tu atende as pessoas online, aí de Portugal, tu atende de todo o Brasil, as línguas que tu consiga atender. É, para já é Portugal e Brasil. E qual é um caso inusitado que você tenha para nos contar, de algum direcionamento que a pessoa não tinha percebido? Eu tive um caso, Diana, recentemente, que foi até uma senhora aqui de Portugal, e ela passou por muitos traumas na infância, e ela teve um relacionamento, agora recentemente, e ela se viu muito magoada. E ela não estava entendendo porquê. E então eu disse para ela, olha, aqui no oráculo está dizendo que você está com muito medo de enfrentar as coisas, você precisa se amar mais, trabalhar esse amor próprio, porque primeiro a gente tem que se amar a nós mesmos, para que nós possamos também ter um relacionamento, estarmos abertos para um relacionamento harmonioso, um relacionamento bom, que traz um aprendizado também para nós. E essa senhora, ela estava muito, ela não estava entendendo, não estava sabendo-me explicar o que é que estava acontecendo. Daí eu fiz o direcionamento para ela, que ela precisa trabalhar o amor próprio dela. Obrigada, querida. Obrigada pela tua contribuição. Que coisa boa quando a gente consegue dar a mão para alguém e um passinho a mais, né? Eu fico tão feliz nas minhas terapias também. Então eu fiquei te perguntando isso, porque essa sensação, ela é muito boa da contribuição, não é? É ótima. Eu sempre fui aquilo que eu quis fazer, então eu estou no céu. Ah, isso que é bom. Nossa, quando a gente faz o que a gente gosta, o que faz na nossa alma. Quando fiz atendimento com a Inês, aconteceu algo inesperado. Não. Na verdade, não foi inesperado, foi bem legal, porque eu trouxe questões e coloquei ali, né? Eu não sabia que pedra que eu ia escolher, onde é que eu ia colocar, não fazia a menor ideia, né? Mas aí algo me chamou a atenção, eu disse, coloca isso aqui lá, coloca isso aqui ali. Aquela de ali e aquela de ali. E daí ela me falou algo que, é claro, foi bastante certo, e aliás, fico feliz por aquele resultado, mas foi bastante certo, porque, digamos que eu já tinha consultado outros oráculos, né? E eles disseram a exata mesma coisa. A exata mesma coisa. Então, para mim, foi mais uma confirmação, não do trabalho dela, claro, mas uma confirmação da questão em si, né? Então, foi bem legal. Eu fiquei feliz por aquela reconfirmação, né? E também acabou mostrando que, realmente, aquele trabalho é muito preciso, né? Inês, tu tem para nós alguma amostra da mesa ou dos cristais? Se não tiver, não tem problema. Depois, se tu quiser, tu me manda uma filmagem com o celular e eu coloco nesse vídeo aqui o dia que ele for para o ar. Eu, assim, os cristais que eu trabalho são mais de 60. Então, colocá-los aqui seria impossível. Eu tenho o gráfico, só que não está aqui perto de mim. Mas é bem legal. É um gráfico com vários círculos, né? Um de cada cor dos chakras, como tu disse. Do vermelho até o violeta. E é dividido em subseções, né? Que equivale a futuro, a passado, a norte, a sul, né? Dentro, externo, interno. Pelo que eu pude lembrar. Aqui o futuro, aqui a gente fala do futuro, mas são possibilidades. Vai depender se a pessoa quiser trabalhar. Se ela tiver algo no passado que ela precise trabalhar, vai depender dela. Eu só lhe vou mostrar. Olha, se você trabalhar isso aqui, que está aqui que você colocou o cristal no gráfico, lá na frente você tem esse resultado. Mas é o que eu digo, isso é uma escolha e vai sempre depender da pessoa querer estar disposta a trabalhar. Eu vou estar sempre ajudando, com o maior carinho, com o maior respeito. Mas se a pessoa não quiser trabalhar, já vai ser a escolha dela, né? É verdade. Tu vê ali que há possibilidade, né? Mas a pessoa precisa fazer também o movimento. Né? Por se movimentar. E a Milena Polizzi está nos trazendo uma pergunta sobre a turmalina negra para a proteção, né? Ela diz assim, pode usá-la direto junto a nós, né? Como num pingente ou chaveiro? O que eu aconselho é as pedras pretas sempre utilizar da barriga para baixo, porque elas trabalham uma energia, são ligadas às energias mais densas, né? De limpeza, assim, mais pesadas. Então, o que eu aconselho não é a pessoa utilizar um pingente, mas sim colocá-la no bolso, que é a melhor forma. O oráculo, ele é basicamente como se fosse uma leitura, só que a gente, nós temos aquela ideia que o oráculo vai te dar uma previsão de futuro, e não é essa a ideia. Pelo menos neste oráculo de cristais, a ideia é direcionar a pessoa para ela trabalhar as questões internas dela. Esse seria o real propósito dos oráculos, não apenas dizer à pessoa o que ela tem que fazer. É como se a gente desse um elixir da vida eterna. A pessoa toma esse elixir e está tudo resolvido. Nesse caso, não é assim, né? Tem tudo um trabalho. E o que acontece, por exemplo, tu vê alguma coisa bastante negativa para a pessoa dentro do setor? Tu alerta a pessoa? Tu diz novas condutas que possam, de repente, converger para um caminho melhor? Sim. Eu não utilizo a palavra negativo, porque eu utilizo a palavra como apenas algo que a pessoa precisa trabalhar. E no atendimento é direcionado, né? Eu falo com a pessoa o que é que ela deve trabalhar. Muitas vezes, não só os cristais que ela deve utilizar, mas também ela introduzir uma prática espiritual, como o yoga, a meditação, para que ela se consiga conectar mais com ela mesma, a ponto de ir trabalhando o que ela precisa trabalhar. E depois, lá na frente, alcançar o que ela deseja. Jane pergunta assim, Inês, quais os cristais que você destacaria? E agora só lembrando que ali onde mora a Inês, deve ser meia-noite e 32, né? Obrigado por estar acordada conosco até este horário. Ficar conosco até uma hora da manhã. Muito obrigado. A Karen pergunta assim, né? Inês, quais os cristais que você destacaria como mais importantes para nos auxiliar e termos sempre por perto? O cristal é a solenita. A solenita é um cristal que ele consegue se auto-limpar pelo fato de ele ter mais do que 21 minerais na composição. Então, a solenita você pode usar como pingenta. Você pode ter no quarto também. E é uma pedra muito boa para você andar no dia a dia. Essa é a que eu, assim, do cara, é aquela que eu aconselho todos usarem a solenita. O conselho que eu dou é não coloca na água, porque ela é um sulfato hidratado e ela vai dissolver na água. Não coloca na água jamais, tá? Nossa, a solenita... Ih, não, coloca na água. Eu tenho... Eu tenho uma larencha aqui. Sempre deixa do lado, ali no topo da cama. Eu não aconselho as pessoas a utilizarem muitas pedras no quarto. Se você tem insônia e quer ter uma noite tranquila, eu aconselho a utilizar uma dolomita branca, que é uma pedra que transmite muita calma, muita serenidade. Se você quer colocar algo no travesseiro para descansar bem, coloca uma água marinha, que é o ideal. Ah, ótimos conselhos. Muito obrigado. Vamos fazer e vamos recomendar. Vou pedir para a nossa querida Inês passar para nós os teus contatos, para quem quiser agendar contigo, fazer um oráculo de cristais, ou conhecer, ou conversar. As pessoas podem me seguir no Instagram, que é inêsgonçalves.terapeuta. Na descrição da página tem o... Para fazer o agendamento. Podem acessar lá, quando quiserem fazer o agendamento, que eu estou aqui disponível com muito carinho para ajudar. Legal, pessoal. Vale a pena mesmo. Façam. Ah, e quais são as recomendações de cuidado com essas pedras que se colocam no quarto, né? Porque a tua recomendação de operação delas, por exemplo, lavagem, reenergização, como é que tu faz? Nem todas as pedras podem ir na água. Por exemplo, a selenita não pode. E outros cristais também. O que eu aconselho, o que eu faço, é fazer limpeza com o Paulo Santo. Você pode fazer com o Paulo Santo, ou então colocar no luar, ou no sol, como você quiser, ou mesmo na planta. As plantas também são grandes energizadoras. São muito boas. No quarto, é preciso ter atenção e ir sempre limpando. E não só limpando. Você tem que mentalizar para o cristal, como se fosse uma conversa. Eu quero que hoje você me dê uma noite tranquila. Você programar o cristal para isso, para essa função, também é muito importante. cristais são muito programáveis, muito suscetíveis à programação mental, a manter aquele estado mental, aquele propósito mental no ambiente. Isso é muito, muito interessante, muito bom mesmo. Vamos falar mais sobre isso mesmo. E cada cristal, ele é melhor ser programado num sentido. Cada cristal favorece um sentido, então se o cristal certo, qual a programação certa, é muito poderoso. e vale a pena falar que a gente deve sim sempre programar e orientar um cristal. Um cristal de proteção também, apesar do natural, de proteção que ele oferece. Se a gente visualiza, pede para ele, como ela disse, conversa com ele, coloca aquela informação nele, ele se torna muito mais eficiente mesmo. A mensagem que eu quero passar para todo mundo é que nós todos temos um propósito aqui, que a gente siga firme, que a gente seja determinado, que a gente estude também, vá atrás, e com certeza a gente vai conseguir. A espiritualidade está nos ajudando, nós nunca estamos sozinhos, jamais, e a gente tem toda a força do mundo para termos a orientação do plano espiritual e quando a gente tem um trabalho aqui neste plano de ajudar o próximo, com certeza nós seríamos também muito orientados e nada nos vai faltar, jamais. Eu recomendo o oráculo para pessoas que querem saber, ter uma orientação na vida, seja da parte da questão afetiva até a questão da espiritualidade, queira receber um direcionamento, um auxílio, eu recomendo a todo mundo, todo mundo. Não implica só a terapia com os cristais, mas sim falar com alguém, porque muitas vezes a pessoa quer desabafar, quer contar, e eu acho que é importante não só a pessoa fazer a terapia com os cristais, mas também a conversa em si, a troca de conhecimento, nós podemos auxiliar as pessoas também, e eu acho que isso é muito importante. Eu recomendo a todo mundo que queira vir fazer o oráculo, pode vir. Inês, muito obrigada por estar aqui conosco nessa conferência da paz. Eu te agradeço, foi muito bom ter que compartilhar um bocadinho dos cristais, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato lá no Instagram, na página que eu passei. Maravilha. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, e até mais.